Olha essa história que vem do interior de Goiás. A polícia prendeu um homem que roubou uma viatura do sistema penitenciário e o veículo estava na frente de uma agência bancária com a chave na ignição. A viatura encosta em frente a uma agência bancária. Os agentes prisionais descem escoltando dois detentos que foram ao banco sacar dinheiro do FGTS. A lei de execuções penais garante esse direito ao preso. De repente, este homem de bermuda e camisa, que já estava parado em frente ao banco, se aproxima, vê que os vidros estão abertos, entra e desaparece com o carro. Ele nem se importou com o que estava escrito no veículo da agência prisional. O ladrão seguiu por esta rodovia por mais de 100 quilômetros até perder o controle e capotar. E o carro, que já era velho, agora ficou todo amassado. A viatura usada para transportar os presos de Bom Jesus de Goiás tem mais de 20 anos de fabricação e era a única na cidade para fazer esse serviço. Os agentes penitenciários contaram para o delegado que era comum deixar a chave na ignição, porque o carro era tão velho que se eles retirassem a chave, teriam problemas na hora de dar a partida, que estava com defeito. Eles atuaram segundo aquilo que foram instruídos a fazer dentro de um parâmetro, de um padrão estabelecido pela Secretaria de Segurança. A Superintendência de Administração Penitenciária disse em nota que todos os veículos de escolta passam por manutenção preventiva periódica. Ninguém sabe ainda quem é o homem que foi preso depois de furtar o carro da escolta prisional. Na delegacia, ele contou que se chama Eduardo, mas não tinha nenhum documento de identidade. Pois é, a chave tinha que ficar na ignição, porque caso o carro não pegue, como é que faz? Vai pedir preso para poder empurrar e pegar no tranco? Aí não dá, né?